Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Dayana e você está no Isso ou Aquilo Games. Já deixe o seu like, se inscreve e ative o sininho. No jogo de hoje você deve escolher sua cor favorita. As imagens são ilustrativas. E se você quiser aprender a desenhar de forma profissional, o link está na descrição do vídeo. E aí, pessoal? Prontos pra mais um jogo? Qual caixa você escolhe hoje? Cinza colorido ou vermelho? Todas as surpresas são boas, mas a sua foi a melhor? Essa surpresa chegou aqui muito rápida. O que será que é? Nossa, são motos! A sua foi a mais bonita? Vamos se arrumar para um evento? Escolha a sua caixa! Que vestidos radiantes! Eles estão lindos! Qual você escolheu? Coloquem nos comentários as suas escolhas! Uau! Esses carros estão demais! Olha esse vermelho! Que divertão! Essas caixas são muito preciosas! Vamos escolher uma? Me conta, qual foi a sua escolha? Essa caixa é muito confortável! O que será que é? Esses tênis são confortáveis demais! Parece que estamos pisando em nuvens! Qual você vai escolher agora? Cinza colorido ou vermelho? Gente, de todos eu gostei mais do cinza! Qual foi a sua escolha? Se vocês gostam dos nossos vídeos, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal! Que lindos! Eu gostei mais do colorido! Me conta, você está fazendo as melhores escolhas? De todos eu gostei mais do colorido! E você, qual você escolheu? Pinturas para as unhas! Vamos ver se você escolhe uma boa? Que lindas! Eu amei! Olha essa cinza! Ficou incrível! Caixa de imóveis planejados! Qual o cômodo planejamos hoje? Uau! Olha essas cozinhas! Qual foi a sua escolha? Caixa de imóveis planejados! Vamos lá! Essa caixa tem quatro rodinhas e é muito divertido! Você sabe o que é? Me conta, você acertou e disse patins? Eu adoro o andar de patins e você! Eu adoro jogar aqui com vocês! Qual caixa vamos escolher agora? Com qual desses quartos você ficou? Essa eu vou jogar com vocês! Vou ficar com a caixa cinza e você! Que relógios mais lindos! Qual você escolheu? Eu adoro uma bela bolsa! E você? Vamos escolher uma caixa? Uau! Olha essas bolsas! Que lindas! Me conta qual foi a sua escolha! Vamos escolher qual você vai escolher? Cinza, colorido ou vermelho? Na minha opinião, se você escolheu o colorido, escolheu o mais bonito! Vocês estão gostando de jogar? Essa caixa está incrível! Qual você escolhe agora? Que linda! Essas maquiagens! Gente, você gostou da caixa que escolheu? Se vocês estão gostando de jogar aqui comigo, não esqueça de ir curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho! Ah, que fofinhos! Que fofinhos! Eu amei todos, mas olha esse do unicórnio! Vamos que ainda tem muito jogo! Qual você escolhe agora? Ah, que gracinha! Eu gostei mais da caixa vermelha! Não esqueçam de deixar aqui nos comentários as suas escolhas! Adorei esses patinetes, mas gostei mais do cinza que é elétrico! Essa caixa vai proteger os nossos olhos do sol! Você gostou do óculos que você escolheu? Caixa de roupas estilosas! Qual você vai escolher? Hum, todos são bem legais! Não sei se gostei de um específico! Vamos usar a imaginação! É seu aniversário e você deve escolher o seu bolo! Qual caixa você iria escolher? Me conta, você gostou do seu bolo de aniversário? Qual caixa você escolhe agora? Nossa, que banheiros lindos! Gostei mais do cinza! E você? Essa caixa é uma surpresa muito boa de andar! Olha que macio andar sobre esses tapetes! Qual você gostou mais? Qual caixa você escolhe? Cinza, colorido ou vermelho? Me conta, você gostou da cor do seu batom? Essa eu vou jogar com vocês! Vou ficar com a caixa colorida! Uau, são cadeiras gamer! Qual você escolheu? E você gostou da sua escolha? Então é isso pessoal! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho! Aqui nessa parte, vocês podem clicar e acessar o próximo vídeo! Obrigado por nos assistir! Até o próximo vídeo! Fui! Fui!